meu deus, eu não acredito que finalmente saiu fala galera, beleza? mais um vídeo de hoje vocês se lembram de um joguinho que eu trouxe já faz muito tempo, a versão original dele não é a versão gold sim, super mario make e wordy jack finalmente está aqui de volta com a gente calma, a versão 3.0.0 não lançou ainda mas temos aqui um trailer galera que revela a data de lançamento, eu já sei a data, eu já vi o trailer e a data de lançamento, nossa está muito perto galera, está muito perto, mas está muito perto mesmo hoje é 25, então faltam praticamente alguns dias só para coisar, vamos ver o trailer vou abaixar aqui um pouco para vocês escutarem minha voz também e é isso, vamos ver aqui eu não sei se mostram só algumas novidades não vamos fazer assim, nós vamos ver o trailer nós vamos ver as novidades que mostram antes do trailer na verdade eu não vou ver isso não vou ver só o trailer aqui com vocês só o trailer e quanto lançar no dia, não vou dizer agora eu vou gravar muito vídeo olha galera, hoje eu vou dar uma péssima notícia para vocês para aqueles que tem celulares menos portente que não tem um android muito bom um android muito avançado não vai poder jogar gente que tem um android de 6.0 para baixo eu vou poder jogar aqui o meu android de 7.0 para cima na verdade eu não sei se as pessoas com um tipo de 5.0 vai poder jogar mas eu vi no twitter no discord do jogo que os caras que tiver um android de 6.0 não vai ser compatível com a versão do jogo como o meu é 7.0 pode ter certeza que eu vou trazer muito muito, muito vídeo talvez dois vídeos por dia desse jogo que vai ser lançado nossa mano vamos ver logo, logo o trailer para encerrar o vídeo para eu poder fazer meus comentários e tal vamos lá vamos ler Super Mario Maker Worldwide é uns fangames sim, nós sabemos e é para fãs entendo, Mario Maker 2 sim, Super Mario Maker 2 sim, sim ele falou que não é original tu não sabe disso, que não é original Mario Maker Worldwide olha isso, mano esse negócio você viu aquele negócio, galera que estava indo na Closomaru aquilo ali é novo e vai ter e pelo que eu lembro esse negócio não tem no Mario Maker 2 do original eu acho que não tem não tem eu vou eu vou eu vou ficar pausando mesmo porque eu sou de pausar eu não estou nem aí eu vou ficar oh, eu não pausei não vai atrapalhar eu assistir velho é só pesquisar Super Mario Maker 3.0.0 trailer que você vai achar esse vídeo então não precisa vim chorando dizendo ah, tu tá pausando eu vou despausar por mim nossa isso também vai ter vai ter um palmo as nuvens também vai ter que não tem no Mario Maker 2 eu acho a versão mais recente de Mario Maker Worldwide saiu aí 10 meses atrás nossa faz um tempão na verdade é quase um um tempo que demora pra sair um episódio de Gittetail mano e lembrando eu prometo que eu vou me segurar galera quando o episódio 9.9 lançar eu prometo que eu vou trazer react com vocês aqui eu prometo galera eu prometo eu vou tentar eu vou tentar é eu vou tentar me controlar e vou trazer o react pra vocês por enquanto nós jogamos Mario Mario Maker Worldwide até lá que já vai ter lançado com certeza a espera do Desmai verde de espaço eu não sei o que quer dizer isso um bom ali no mapa o Ateno Cruz não é a melhor abenção possível e a legadeira mesmo galera aí está a data de lançamento tá muito perto mano tá muito perto velho tá muito perto dia 28 praticamente daqui pra quarta-feira lança cara quarta-feira já vai lançar o jogo pra todo mundo jogar eu espero que seja pra todo mundo cara cara dia 28 de julho galera mano dia 28 velho se prepare velho se prepare que vai ter muito vídeo disso aí você está reclamando que você está tendo vídeo de futebol galera eu vou tentar não gravar vídeo até chegar a data de lançamento tá acho que eu não vou gravar vídeo mesmo porque amanhã meu jogo do PS2 vai chegar que é futebol eu vou ficar jogando até dia 27 agora quando for dia 28 eu digo no videogame e jogo marumake hoje ai papai ai eu vou criar fase e vou mandar pra outras pessoas porque pra quem não sabe agora você vai poder criar agora é tipo no marumake mesmo você cria fase e manda pra outras pessoas é tipo no marumake mesmo você cria fase você bota você bota lá no course world que no caso aqui é niveles mundiais que aqui é espanhol né que ele é espanhol niveles mundiais você bota aí o seu e a sua id da fase e joga aí o teu clear rate da fase quantas pessoas passou quantas pessoas tentaram vai ser muito bom a última coisa que não vai ter eu acho é pra você criar o seu profile você vai ter que criar uma conta e colocar o seu nome aí o seu nomezinho aí vai chegar logo né tomara que chegue logo esse lixo né dia 28 eu só sei que eu vou ficar muito você vai tropeçar aí eu só sei que eu já tô muito muito feliz por quê porque amanhã vai chegar uma coisa que eu já falei o que é que eu gosto muito que eu esperei muito e velho você não sabe o quanto eu esperei por isso que vai ser meu jogo de futebol no PS2 aí eu vou ficar jogando amanhã vou ficar jogando vídeo até dia 27 aí quando chegar 28 meu Deus meu Deus quando chegar 28 eu vou esbagaçar eu vou criar cada fase fudida que os caras vão dizer me rela sem pai e vocês baixem o jogo que quando chegar dia 28 eu vou trazer o vídeo vou deixar na descrição o link aí vocês baixam o jogo aí cria a fase e manda ID pra mim pra eu jogar tá eu fazer vídeo jogando as fases de vocês caso ninguém manda jogar as fases que já tá no jogo mesmo que a Lily criou o frame aqui então é isso galera nossa mano dia 16 não 16 dia 28 de junho de julho caralho dia 28 de julho velho meu Deus do céu tá quase mano mano chegou já velho puta merda chegou não é tá chegando mano a espera finalmente acabou e por vídeo não ficar curto vamos fazer um negócio ó galera como eu disse não vai dar pra jogar com pessoas que é Android 6.0 só de 7.0 pra cima e eu descobri da melhor forma possível que o meu celular é 7 Android 7 eu acho que é 7.1.2 se eu não tô enganado no meu Android e vai dar pra eu jogar eu não acredito temos aqui speedruns né que o Frank tava jogando que ele pode jogar né porque ele é o mente ter capta ele criou o jogo ele pode ele pode ficar testando e nós vamos ver isso aqui ó mega novedade 3 meses atrás na verdade nós só vamos ver a coisa que é principal que é isso aqui ó isso aqui que é o negócio de mundos de mundos não de fases pra você criar e mandar é aqui que essas fases vai ficar galera aí ó tem New Super Mario Bros o 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 vamos encontrar mais temos Super Mario Bros ali também que esse é o nível que o Freya mandou tem Mario ouro dizer que tem nível de Mario ouro também o 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 que é aquele busqueda cara será que é pra colocar ID velho vai entre pelo ver porra o que é busqueda entre pelo ver no busqueda velho pera deixa eu voltar quero escutar o que ele tá falando tá eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou é porque ele fala espanhol eu não entendi espanhol eu sou poser eu sou poser espanhol eu sou poser olha a vitória 0% não vai ser muito lindo é isso eu quero vai ser muito lindo isso aqui então é isso galera vamos ficar por aqui gostaram já desceu o like é sério desceu o like não deixei deixei muita visualização porque se bater cinco se bater cinco eu prometo que eu vou trazer o vídeo de Mario que eu vou lançar é isso galera eu estou muito feliz que eu vou poder jogar eu estava preocupado de eu não poder jogar mas eu vou poder jogar essa merda eu vou poder quando eu lançar eu vou trazer tanto vídeo para vocês uns quatro cinco vídeos por dia para vocês brincadeira disso não mas achei uns dois tem vídeo por dia então é isso galera falou até mais você pode super Mario make eu hoje já é bueno no tchau 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 tchau